Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar de um mix de óleos essenciais que é cheiroso demais, esse aqui ó, cheer, mix da alegria, edificante. Então, pra quem passou por alguma situação e ficou com traumas ou por momentos de muito desafio, tá com o coração pesado, percebe que aí tá faltando um gás, né, pra sorrir mais, pra ter alegria. Então, esse mix de óleos essenciais, ele vai trazer a vibração de óleos cítricos, como a laranja e o limão, mas também traz a baunilha, que é um cheiro docinho, maravilhoso, eu amo, amo, amo. Traz a canela, o cravo, gengibre, né, pra empoderar, amo muito o gengibre. E tem um óleo diferente aí, eu vou colar o nome dele, ó, nutmeg, não sei o que que é, uma castanha de alguma coisa, né, nut. Vou pesquisar pra saber mais do que que é, mas esse cheirinho, ele é super gostoso, ele traz esse fundinho aí pra mim, da baunilha, que, hum, dá até uma fome. Um astral elevado, realmente, sempre que eu inalo esse óleo, eu tenho o que de celebração, de alegria, de astral leve, né, de uma celebração, de um coração que tá vibrante. Então, se você teve aí qualquer questão e que há muito tempo, às vezes, né, a gente tá num momento que temos aí um ano e meio, praticamente, né, passando rápido, mas muitas questões de desapego, tanto de pessoas, como de trabalho, enfim, e quem tá com o coração pesado, pode usar esse óleo pra ter uma luz a mais, né, uma vibração positiva, tá bom? Manda mensagem pra mim, quem já usa, me conta como tem sido a experiência, quem quer usar, pode falar comigo, estou sempre aberta pra ajudar, tá bom? Gratidão, até breve.